A terra, estela, clareia o mar, clareia o Congar de Beira-Mar, clareia, clareia os filhos do Congar, clareia os filhos do Congar, clareia os filhos do Congar. A terra, estela, clareia o Congar, clareia os filhos do Congar. A terra, estela, clareia o 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 Congar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.